O Will Def, aquele pique, pique de sempre, sempre mais pra frente Aê na moral, DJ Will Def Chama a infeta Oi deixa as pirãs embrasar Que ela veio pro baile jogar As perereca pula, pula vai Pula, 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 as perereca pula, pula vai Oi deixa as pirãs embrasar Que ela veio pro baile jogar As perereca pula, pula vai Pula, as perereca pula, pula vai Pula, as perereca pula, pula vai Pula, as perereca pula, pula, vai, pula As perereca pula, pula, vai, pula Faz o seguinte pro UDF, bota a mão no chão Faz o seguinte pro UDF, bota a mão no chão Vai, bota a mão no paredão Vai, bota a mão no paredão Assim, assim, vai, bota a mão no paredão Assim, assim, vai, bota a mão no paredão Eita, foi a metralha dos baile, só modelão Jamais nem feita Deixa as pirãs embrasar Que ela veio pro baile jogar As perereca pula, pula, vai, pula 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 Deixa as pirãs embrasar Que ela veio pro baile jogar As perereca pula, pula, vai, pula 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 Faz o seguinte pro UDF, bota a mão no chão Vai bota a mão no paredão Assim, assim, vai bota a mão no paredão Assim, assim, vai bota a mão no paredão Assim, assim, vai bota a mão no paredão